Olha aí menino, vamos encarar a construtora que está construindo aqui a estrada agora Olha aí, ainda foi colocado ainda os bueiros E vamos já tentar passar aqui com o nosso caminhãozão aqui da Monolith Olha aí como é que é aí Já tem carro aqui que arrastou aqui o diferencial Lá vem o bichão É o grande Theo moleque, Theo do Branca de Neve